Quando a noite chegar Pra me dizer quem eu sou Eu que estarei a viver Não irei esquecer A quem dei meu amor Como ela vem eu nem sei Nem é preciso pensar Pois quem já viveu os seus dias Não se confundiria nem na hora final Todo peclinho é assim Como o sol sempre faz Deixando lugar as estrelas Mesmo sem poder vê-las Vai fazê-las brilhar Eu que estou a sonhar A luz sem o caso do amor Sei que ela existe sem fim Pois o meu coração continua a esperar Vem, ó luz Vem, ó luz Vem brilhar nos meus olhos Não deixam meu coração Se apagar Vem, ó luz 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 Vem brilhar nos meus olhos Não deixa o meu coração se apagar Vem aquecer como o sol no meio-dia Faz a minha luz pra sempre brilhar Ó, vem iluminar